E aí galera do Youtube, e aí galera que saiu do canal Ponceu, galera muito salve cara, muito salve Vou agradecer essa galera aí que comentou nesse último vídeo Olha cara, funciona assim mais ou menos salve, você comenta nesse vídeo agora aqui E no próximo domingo eu posto um vídeo de salve aí falando o seu nome Posta sua cidade, seu estado, faz um comentário legal aí que eu tento divulgar você, dar uma moral a você também Que vocês merecem né Vamos começar o vídeo de salve hoje, fazer autarquia Primeiro é Davi Conta Espanhola, um abraço Davi, obrigado mesmo No último vídeo de salve cara, ele comentou o seguinte Tava trabalhando sem tempo de mexer no celular cara, kkk, valeu Davi, muito obrigado Não precisa explicar não cara, mas só sua presença aqui já faz diferença CDL Esporte, Clara aí, Lucas e outros pessoal que vai chegando aí também Que a gente vai dar moral a vocês também aí Se vocês ficarem comigo aqui cara, nessa jornada, vocês vão ter moral direto Começar aqui, primeiro eu quero mandar um salve pra Tainá Sofia Salve irmão, salve pra você Tainá, obrigado pela sua presença Thelma Oliveira Severino, salve aí Thelma, obrigado também Thela Também quero mandar um salve pra Maria Isabelle, salve Maria Isabelle, obrigado por estar presente aqui Polaguino, eita nome da bobonha Um salve aí Paulaguino, TST Camila, um salve TST Camila, deve ser o nome do canal dela Pedro Wilson, um salve aí Pedro Wilson Spider FF, Alisson FF, um salve aí pra vocês dois aí cara, é porque tem FF e juntei os dois Pabu Games, um salve aí Pabu Games Junior Play, Junior Play tá aqui, Junior Play, salve aí pra você TV da Lara 10, um salve aí pra TV da Lara 10 aí, um abraço de verdade aí Vocês todos aí, tá comparação do nosso canal aqui e matando presença né cara Isso aí demonstra que meu trabalho tem resultado pra vocês aí, vocês agradecem assim Mandando um salve, comentando, isso aí que é o foda, isso aí que dá força pra continuar cara Vamos lá, como é que eu quero mandar um salve aí pra Itati Itati? Cara, um teve Sasuke, um teve Naruto, agora teve Itati XR Olha, esse Itati anda de bicicleta Salve seu mito, ele falou, um abraço aí Itati, valeu mesmo Prazer é meu falar com Itati aqui né, do Clão Tirra Como é que eu quero mandar um abraço aí pra Mateus de Jesus, ele comentou o seguinte Salve para Mateus Silva, parabéns pelos inscritos, um salve aí pra Mateus aí, valeu Obrigado aí pelo seu parabéns aí Salve pra Live Game, ele falou o seguinte aí Manda salve aí pô, tu ajuda muito, valeu pô Já é a segunda vez que você me ajuda a ligar meu celular, obrigado Obrigado você pô, pelo comentário desse aí Isso aí que é foda véi, valeu mesmo pô Só de imaginar a corda de você duas vezes sem saber Aí eu fico muito feliz cara, valeu mesmo MK Arthur Oficial, ele falou o seguinte Salve, me divulga cara Poxa, ele divulga sim aí cara Quem quiser dar essa força aí ao cara aí Vai lá, se inscreve no canal dele lá e dá uma força ao carinha aí pô Tá pedindo ajuda aí, vamos ajudar Um ajuda o outro, já falei aqui nesse canal aqui, um ajuda o outro Bom, se vocês perceberem, todo sábado eu tô postando vídeos de como ganhar dinheiro com o celular cara Eu vou arrumar formas aí, tem aplicativos aí que eu uso que eu ganho dinheiro pô Às vezes é pouco, tem uns que é um dinheiro bom, tem uns que é mais ou menos Então, tudo que eu souber e aprender eu vou passar pra vocês aí cara Todo sábado vamos saber de como você ganhar dinheiro com o celular pô, se liga pô, se liga Às vezes é uma bicharia, mas junta em tudo Pega 20 de um, pega 10 do outro, pega 5 do outro Quando você for ver, tem 100, 200 reais no fim do mês, um dinheiro nenhum a mais pra você aí Vamos lá, vamos continuar Quer também mandar um salve pra Elano dos Santos, Elano Um salve pra mim, Elano, Santos, Santos, Araraquara, São Paulo Eita, aquele botou Elano, que salve Um salve aí, Elano, Elano de Araraquara, galera de São Paulo, digo direto, São Paulo botando presença aqui pô Marli Malcher, eita nome bonito rapaz Mande salve pra mim, ela falou, um salve aí pra você Marli Lucas Mota, você me ajuda muito, cara, você não tem ideia Eita, pô, valeu, agora eu tenho ideia que eu ajudo você, pô, valeu mesmo Júnior Lima, ele falou o seguinte, salve, mano, sucesso para você, valeu, cara, obrigado mesmo Quanto mais esse canal cresce, eu tenho certeza, mais pessoas eu ajudo, pô Quanto mais pessoas eu ajudo, mais pessoas economizam dinheiro Eu fico muito feliz com isso, pô, até me arrepio, vocês estão vendo aí, mas estão me arrepiando aqui Quero mandar um salve pra pé pra essa galera do Pix, essa galera do Pix Essa galera do Pix faz a diferença nesse canal aqui, pô, valeu mesmo Que agradecer a todo mundo do Pix aí, e principalmente ao carinha aí que eu vou dizer agora quem é Helden Ralfedo, tá, ele já mandou aqui vários Pix pro nosso canal, pô Quero agradecer, ele vai ver, ele nem vê esse vídeo aí Mesmo assim eu quero agradecer ele aí, cara Porque eu paro, eu paro de fazer um serviço pra poder postar vídeo assim pra você Com essas doações aí também, fortalece aí, pô, eu vou postar mais vídeos cada vez mais aí, pô O rapaz vai cortar lá e abrir a banana pra você, pô, papai Galera, já comeram banana hoje? Olá! Continuando aí com a galera do Pix Cristina da Silva, Camila de Araújo, Eric Nascimento, Lauzino Evangelista, Evangelista, eita Lauzindo Evangelista, Lucas Eleu, eita, rapaz, é muito o nome, muito o nome desse mundo, né? Edson Ramos, Jatsu Gomes, Drogaria Salvador, Irã Alves, Mestre Alinda, Graziele Lomas, Pedro Wilson, Gustavo Andrade, Leandro Gavião, Cristiane da Silva, Um abraço pra todo mundo aí, teve mais galera aí, pô, teve mais galera aí Mas obrigado a todo mundo aí, pô, obrigado a todo mundo aí, você que faz doação, obrigado a você que se inscreve no nosso canal Você que curta nossos vídeos, você que comenta, pra mim o principal é comentar, pô Você comentar, você é demonstração que você, do agradecimento, pô, você tá agradecendo ali pelo que eu tô fazendo aí por vocês aí Espero tá ajudando de novo, eu falo isso todo domingo, né? Também repassa com outras pessoas, pô, às vezes tem amigo seu aí com defeito simples no celular E nem sabe, pô, às vezes gasta nem assistência Repassa esse canal pra ele aí, economizar dinheiro Do mesmo jeito que você tá economizando E é nóis, valeu!